Lavagem de dinheiro movimentou quase 47 bilhões de reais em criptomoedas Diz pesquisa, confira os detalhes Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira pela empresa Blockchain Chinalizes Os cybercriminosos lavaram 8,6 bilhões de dólares em criptomoedas no ano passado Quase 47 bilhões de reais na cotação atual Um salto de 30% frente ao número registrado em 2020 Desde 2017, quando os dados começaram a ser contabilizados Foram 33 bilhões de dólares em criptoativos associados à lavagem de dinheiro Um crime em que a origem de uma determinada quantia é ilegalmente disfarçada em diversas transferências para outras empresas E você, o que pensa sobre isso?